Música Veja agora no Jornal da TVTC, Zenilza Pauli propõe novo formato para gestão da educação em São Mateus. Anunciada pelo prefeito eleito Daniel para a Secretaria de Educação, ela confirma mudança na escolha de diretor escolar. O Hospital de Montanha suspende atendimento por falta de repasses da Prefeitura. Justiça Eleitoral diploma eleitos em Pedro Canário. E veja também, definida a data da inauguração da nova sede do Corpo de Bombeiros. Monique Cruz promete surpresas com espetáculo na cadência do samba hoje e amanhã no Seunes. Quarta-feira, dia 14 de dezembro, o Jornal da TVTC está começando. Olá, boa tarde. Está marcada para o próximo dia 22, às 10 horas, a inauguração da nova sede da 1ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros em São Mateus. Segundo o comandante, major Cristiano Sartório, parte dos serviços, como vistoria, já está funcionando no novo local, na rodovia Otovarino Duarte Santos, próximo ao Hospital Roberto Silvares. Ele disse que a mudança está sendo feita aos poucos. O serviço de emergência ainda está na sede antiga, anexa ao ginásio de esportes no bairro Boa Vista. Major Sartório destaca que a nova estrutura permite um atendimento melhor, assim como as condições de trabalho dos bombeiros. O novo prédio tem ambiente para cada serviço, vistoria, recursos humanos e oficina. Tem também três divisões de alojamento, cabos e soldados, sargento, tenente e oficiais e um exclusivo feminino. Atualmente, 64 bombeiros militares atuam na Companhia Independente de São Mateus. O trabalho abrange, além de São Mateus, os municípios de Conceição da Barra, Jaguaré e Pedro Canário. O atendimento no Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida em Montanha está suspenso desde o dia 10. O motivo é a falta de repasse de recursos pela Prefeitura. O vereador Acácio Santos Andrade, que trabalhou no hospital por 20 anos como técnico de enfermagem, relatou o problema. Segundo o vereador Acácio Santos Andrade, os funcionários estavam sem receber os salários havia três meses. Com isso, suspenderam o atendimento no dia 10. Ele diz que o Hospital e Maternidade de Montanha não está atendendo urgência nem emergência. Médicos e outros profissionais de saúde aderiram à greve. O vereador relata que alguns pacientes que estavam internados foram transferidos para hospitais de cidades vizinhas. Ontem pela manhã, os funcionários fizeram protesto no hospital, pelas ruas e em frente à Prefeitura. O vereador tem direito de receber até o quinto dia útil. Passando disso, já é crime. E nós estamos aqui porque é direito nosso de receber. Por isso nós estamos aqui para a prefeitura fazer. O vereador Acácio destaca que a Prefeitura fez um repasse de 120 mil reais para o pagamento da folha de salários de outubro, mas alega que os fornecedores vão ficar sem receber. Segundo ele, ainda falta acertar os salários de novembro e dezembro, além do 13º dos servidores. O vereador lamentou a situação e adiantou que foi escolhido pela Prefeitura eleita Iracy Baltar para assumir o cargo de diretor do hospital a partir de janeiro. Nós tentamos contato com a direção do hospital e maternidade Nossa Senhora Aparecida e com a Secretaria de Saúde de Montanha. Nos dois casos, ninguém atendeu os telefonemas. Fizemos contato também com o prefeito Ricardo Favarato, mas as chamadas não foram atendidas nos telefones celulares dele. O assessor Newton atendeu a reportagem e ficou de enviar por e-mail um posicionamento da Prefeitura de Montanha sobre o assunto. Confira agora a previsão do tempo para hoje em São Mateus e região. Quarta-feira de sol com algumas nuvens. Não deve chover. Temperatura mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Pinheiros, o dia será de sol. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. E você também pode participar da programação da TVTC. Dê sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal tvtc.com.br barra tcnalta ou pelo WhatsApp da TVTC 999881625. E você vai ver depois do intervalo uma entrevista com a educadora Zenilza Pauli, anunciada pelo prefeito eleito Daniel para a Secretaria de Educação. Ela propõe novo formato para a gestão da educação em São Mateus e confirma mudança na escolha de diretores falar. O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, estimulando a integração comunitária. Salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e seu site, campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do estado. Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico. Alugamos espaços para o seu evento. CEP São Mateus, sua melhor opção em lazer. Seja um associado, você também. As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto cofrio. Muito mais qualidade, muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Coloque suas ideias no papel. E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto. 3763-4346. Voltou a faltar água nas torneiras em alguns bairros de São Mateus. Desta vez, o problema é resultado de defeito em duas das três bombas de distribuição de água bruta utilizadas pelo SAI. Segundo o diretor Luiz Carlos Sossai. Moradores dos bairros Vitória, São Pedro, Santo Antônio, Vila Nova e Bom Sucesso, além do SEAC, confirmam as torneiras secas desde sexta-feira. O diretor do SAI disse que três bombas começaram a dar problema na quinta-feira. Luiz Carlos Sossai afirmou que está sendo aguardada a chegada de peças de reposição e pede paciência à população de São Mateus. Segundo ele, a segurança no abastecimento de água na cidade está comprometida com a exceção de Guriri. O SAI voltou a utilizar dois postos artesianos no bairro Ayrton Senna e um no bairro Universitário para garantir que a água potável chegue às casas da Zona Oeste e na Pedra d'Água e bairros vizinhos. A educadora Zenilza Pauli propõe novo formato para a gestão da educação em São Mateus. Ela integra a comissão de transição do prefeito eleito Daniel Santana e foi anunciada como secretária de Educação a partir de 1º de janeiro. Em entrevista à Rede TC, Zenilza confirmou que a próxima administração municipal pretende mudar a forma de escolha dos diretores das escolas a partir de uma lista tríplice. Outras propostas envolvem melhorias na gestão das escolas do campo, especialmente a reorganização das unidades multisseriadas. Zenilza Pauli adiantou que o trabalho inicial na área de educação envolve levantamentos sobre estrutura e situação financeira da secretaria. Nós estamos ainda em análise de dados e algumas coisas a gente só percebe quando nós estivermos de fato dentro da Secretaria da Educação. Mas alguns pontos nós já conseguimos encontrar, entender. O primeiro deles é a questão financeira. Tanto o município e aí a educação não está fora disso. Nós estamos tendo algumas dificuldades com recursos financeiros, a gente tem percebido isso. Tanto os recursos que vêm do governo federal, quanto o recurso próprio para pagamento de folha de professor, que é o Fundeb, quanto a própria estrutura da prefeitura. Então nós estamos percebendo algumas dificuldades, tem até alguns meios de comunicação, já tenho divulgado isso, que o município tem passado em relação ao recurso financeiro. Isso certamente traz uma preocupação, principalmente no Fundeb, que é de onde a gente tira o recurso para pagamento de folha. Mas, assim, nós não queremos ficar olhando só para o problema. Nós precisamos projetar isso para a solução. Uma outra dificuldade que a gente tem percebido é a estrutura física das escolas do campo. A gente já tem dado uma olhada, conversando com os comitês que fazem esse acompanhamento. Então, a estrutura física da maioria das escolas do campo é uma questão que nós teremos que olhar com muito cuidado. Um outro fator que tem apresentado para a gente uma preocupação é o índice de defasagem de idade séria do Fundamental 2. Hoje o município tem um índice significativo de defasagem de aluno no Ensino Fundamental 2, que é um outro ponto que nós precisaremos olhar com muito carinho e com muita cautela. Em relação aos impactos financeiros, o que isso realmente impacta na educação em São Mateus? Bom, é investimento primeiro, porque quando você tem uma redução de recursos, a gente vai ter que trabalhar com prioridade. E, certamente, o pagamento do servidor é uma prioridade. E no momento em que você olha uma estrutura que precisa de reparos, até melhorias em alguns setores que funcionam, a gente vai precisar cortar, não no primeiro momento, não seria nem cortar, seria otimizar isso. Mas não quer dizer que a gente vai trabalhar a vida inteira com essa perspectiva. A gente tem uma perspectiva de projeção, neste primeiro momento, cabeça nas nuvens e pés no chão. Nós vamos chegar organizando o que é necessário. A educação é um serviço que não para. A educação é um serviço contínuo. E mais que isso, o usuário da educação é o usuário de todos os dias. Então, a nossa prioridade é manter qualidade, melhorar o que nós temos. Não dar passo para trás. A educação não é um espaço que nos permite andar para trás. Nós precisamos andar para frente. Então, todas as nossas ações, mesmo que algumas delas sejam para reduzir custo ou melhorar esse investimento, em nenhum momento nós vamos fazer disso uma forma de perder qualidade de educação. Educação é investimento. E para que a educação funcione, a gente precisa ter muito cuidado. Como que se faz cortes na educação. Então, num primeiro momento, é garantir o que é necessário, urgente, e projetar melhorias, pelo menos após o primeiro semestre. Você já tem algumas ações definidas já para a sua gestão à frente da Secretaria de Educação? Nós estamos construindo o nosso plano de ação, mas nós já temos, sim, certamente, algumas ideias. Algumas delas, quando nós estivermos efetivamente na pasta, que a gente consegue ter uma visão real, embora eu seja servidora do município desde 1999, embora eu esteja na educação municipal, é um prisma diferente o olhar de quando você está na Secretaria. Mas algumas ações nós já estamos tomando. A primeira delas é a forma de escolha do gestor das escolas. Foi uma promessa de campanha do prefeito eleito, Daniel, e nós estamos fazendo, formatando isso. Que é, neste momento, o município não pode fazer uma eleição direta, existe um embargo judicial para isso, mas nós estamos fazendo uma lista tríplice, trazendo a comunidade enquanto servidor, para que ele opine sobre quem ele deseja como gestor daquela instituição, e essa lista virá para o prefeito, para que ele faça a nomeação do executivo, que hoje é um cargo do executivo. Então, essa é uma ação que, embora possa parecer mínima, mas o impacto disso na vida de quem está lá na escola é muito significativo. A pessoa começa a sentir parte do processo, não fora do processo. E aí começa, nós teremos pessoas com, queremos trazer essas pessoas com o mesmo compromisso que nós estamos indo para a educação. Eu sou meio teimosa nas coisas que eu costumo entrar para fazer, e se não for para a gente fazer bem feito, a gente não vai. Então, eu tenho dito isso para as pessoas que nós estamos convidando, inclusive, para ir para a Secretaria da Educação. Nós queremos quem esteja disposto a fazer e fazer o seu melhor. Então, eu acho que o primeiro impacto, o primeiro trabalho que nós estamos fazendo é essa escolha dos gestores. Nós estamos também trabalhando com uma reorganização das escolas multisseriadas. Que escolas são essas? São as escolas do campo. Nós temos mais de 60 escolas no campo. É um número significativo, mais da metade das nossas escolas são escolas do campo, afastadas umas das outras, e que é uma dificuldade de gestão, de acompanhamento dessas escolas. Então, nós estamos construindo um novo formato de gestão para essas escolas. A gente não tem como passar os detalhes, que a gente está finalizando a organização disso com o comitê, mas existe uma proposta de juntar a gestão de algumas escolas e as pessoas que estão próximas a essas escolas nos ajudar nessa gestão, não ser uma gestão de dentro da Secretaria da Educação apenas. Um outro pensamento que nós estamos, é o que eu disse anteriormente, que é a preocupação com a correção de fluxo do sexto ao nono ano. Então, nós precisamos construir, e isso é urgente e necessário, um projeto de correção de fluxo dessas pessoas, ou seja, são alunos que estão do sexto ao nono ano fora da idade. Então, isso causa um desestímulo. Às vezes, o menino tem dois, três anos de repetência, e esse menino é um propenso aluno em evasão. E, para a gente, isso é um problema, porque nós não queremos que o aluno fique fora da escola. E a gente precisa criar um estímulo para que esse aluno se sinta pertença, para que ele se sinta à vontade de estar na instituição escolar. Nós temos também uma preocupação com a formação dos nossos profissionais. Nós queremos fazer uma programação de formação, formação continuada dos nossos profissionais. E um outro projeto que nós já estamos trabalhando é a implantação de sistema de gestão. Nós entendemos que, no tempo em que nós estamos, a tecnologia, a gente não pode ficar trabalhando com papel e registro apenas. Nós precisamos avançar. E eu sou educadora há 22 anos, e eu digo que, infelizmente, na educação, parece que a tecnologia chega por último. Enquanto em outros lugares a tecnologia já chegou há muito tempo, na educação a gente sempre deixa por último. E isso tem uma consequência. A informação é retardada, às vezes a gente pode facilitar, agilizar o serviço público, dinamizar. Então, nós estamos trabalhando com afinco na proposta da implantação de um sistema de gestão. Você falou desses 22 anos de experiência na educação. Como que você acha que essa experiência pode te ajudar à frente da secretaria? Olha, eu sou servidora pública desde 1999, fui professora da rede pública, fui gestora da escola municipal por sete anos, fui conselheira de educação, fui sindicalista, estive no sindicato por dois anos, estou há cinco anos na gestão da escola alternativa, e já tinha retornado para o município. Sim, eu acredito piamente que tem coisas que a gente só aprende vivendo, mas eu tenho uma experiência em gestão, já de gestão escolar de 12 anos, o conhecimento da legislação que o próprio conselho pôde me proporcionar. E eu acredito que, certamente, a vivência de sala de aula me coloca como uma pessoa que esteve dentro da sala de aula e sabe das dores, das alegrias e das tristezas da sala de aula. E a experiência de gestão nos ajuda a ter esse olhar enquanto gestor. Espero piamente que isso sirva como uma forma de colaborar no discernimento. Claro, eu não venho iludida de que os desafios não virão, e eu acredito que essa experiência nos ajudará a superar os desafios. E veja daqui a pouco no Jornal da TVTC, Justiça Eleitoral diploma eleitos em Pedro Canário. E também, Monique Cruz promete surpresas com espetáculo na cadência do samba, hoje e amanhã, no Seunes. Sonho é possível. Entrar na faculdade sempre foi um sonho. Eu não tinha condição de poder pagar uma faculdade. E a Multivix, ela me ajudou através de uma bolsa. E hoje eu me sinto muito feliz de estar estudando em uma das melhores faculdades do Espírito Santo. O Carlos é muito importante para a Multivix. E você também é. Por isso a Multivix dá bolsa de até 70%. Inscreva-se no processo seletivo e conte com a gente para realizar o seu sonho. Vem para a Multivix! Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco cofrio. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza! Que textura! Que delícia! Cofrio! Sabor a toda prova! E aí galera, no Papo Reto, conhece algum programa de TV que fala sobre esportes de ação, saúde e meio ambiente? O que está assistindo aí? Bora conhecer? O estilo alta frequência. O novo conceito de esporte de ação, visando qualidade de vida e consciência ambiental. Alta frequência! Aqui, na MGT. Se você procura emprego, fique atento agora às oportunidades do Cine de São Mateus. O Cine tem vagas para auxiliar de serviços gerais, costureira, cozinheiro, operador de retroescavadeira, professor de espanhol, professor de inglês, vendedor externo com carteira de habilitação AB e vendedor externo com moto. O Cine fica na Casa do Cidadão, em frente à Igreja Velha, no centro da cidade. Telefone de contato é 3763-2706. Justiça Eleitoral diploma os eleitos em Pedro Canário. A cerimônia terminou há pouco no Fórum de Pedro Canário. A repórter Paloma Tomaz conversou com o agora prefeito diplomado, Bruno Araújo. Eu converso agora com o prefeito eleito, Bruno Araújo, que está sendo diplomado hoje. Bruno, o que significa para você essa diplomação? É um sucesso da nossa caminhada. A gente vem desde 2013 caminhando nessa disputa eleitoral para a gente fazer chegar aqui a esse momento. Então, as expectativas são grandes para que a gente faça um bom mandato e venha avançar o desenvolvimento da nossa cidade. Qual a sua proposta de gestão? Nós vamos fazer um choque de gestão, onde nós vamos modernizar as estruturas do município para que a gente possa ter uma sequência melhor de trabalho em nossa cidade. Qual que é a situação da prefeitura? Pois é, nós estamos terminando de fazer o levantamento da transição. O município se encontra com as estruturas públicas bem defasadas. A gente precisa dar uma aprimorada, dar uma alavancada nessas estruturas públicas. E a gente está terminando ainda de fazer esse levantamento durante a transição, para que a gente possa ter esse resultado definitivo da situação do nosso município. Em relação ao secretariado municipal, o senhor já definiu? Estamos definidos. Nós vamos anunciar agora após a diplomação, não no momento de hoje, nós vamos criar uma outra situação para a gente anunciar os nossos secretariados. Já pode adiantar alguns nomes? Nós temos o Gildo, que é um professor estadual, que já foi secretário de educação do nosso município, que estará assumindo a parte da educação. O Gilberto Coelho, que é presidente do Sindicato Patronal dos Produtores Rurais, que vai ser o nosso secretário de Agricultura. E os outros nomes a gente está aguardando no momento certo, para a gente estar definindo e divulgando para a sociedade. Bruno, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Paloma. A cobertura completa sobre a cerimônia de diplomação em Pedro Canário, você acompanha logo mais no Jornal da TVTC, às sete da noite. E ainda hoje estão marcadas as cerimônias de diplomação dos eleitos em Montanha, Mucurici e Ponto Belo. Em Montanha, a solenidade será às quatro da tarde no fórum local. E no fórum de Mucurici, serão diplomados os eleitos em Mucurici e Ponto Belo a partir das cinco da tarde. E está marcada para amanhã e para sexta-feira, às oito da noite, a apresentação do espetáculo na Cadência do Samba, no Auditório Central do SEUNES. A proposta é aliar samba, que comemora o centenário, ao balé e ao jazz. A professora Monique Cruz adianta que serão apresentadas 27 coreografias e o objetivo é emocionar. Além disso, figurino e cenário também estão prontos e foram testados em ensaios gerais no SEUNES, junto com a montagem do som. Foi desafiador fazer um espetáculo sobre samba com coreografia de balé e jazz. No início do ano que começou, que eu vi essa história do centenário do samba, eu sou apaixonada por samba e me deu essa vontade de fazer. Só que eu falei, gente, isso pode não dar certo e se não der certo, já era. Monique destaca que a montagem do espetáculo exigiu uma pesquisa intensa e muitos ensaios, que começaram em agosto. O resultado ficou muito bom, porque a gente conseguiu encontrar muita música interessante, que eu pudesse coreografar o balé e o jazz. Então as coreografias não são só de samba. Eu tenho coreografias de samba, mas eu tenho coreografias de balé e jazz com as músicas um pouco mais lentas, românticas, cadenciais, até porque o samba se diversifica muito. Ele tem vários estilos de samba, várias vertentes. Então saiu uma coisa muito bacana. Eu estou particularmente apaixonada pelo espetáculo, tanto musicalmente quanto coreograficamente. Está muito interessante de assistir, de ouvir, está muito gostoso. Como o tema é sobre o centenário do samba, não vão faltar músicas históricas. Tenho uma versão muito boa de Conque Roupa, inesperada, que quando a plateia ouvir, por exemplo, vai ficar, nossa, mas essa música, né? Essa cantora. Tenho músicas clássicas de Adoniram Barbosa, de Tiro ao Álvaro, Maracangalha, umas músicas famosas, outras um pouco menos, mas que fazem parte da história do samba, que o pessoal vai começar a conhecer, como a primeira música mesmo gravada, que deu origem à história do centenário do samba, que é a música Pelo Telefone. Poucas pessoas conhecem, nós vamos apresentar no espetáculo. Então, por aí vai se vendo já a diversidade de músicas. O espetáculo terá a participação de 140 dançarinos, sendo 10 convidados. A ansiedade toma conta de todos. Isabelle Bonfim Coutinho, de 13 anos, vai atuar em duas coreografias, Águas de Março e Samba da Bênção. A expectativa está muito grande, de uma emoção muito grande a subir no palco e mostrar o que a gente sabe, né? São pequenos momentos que a gente pode mostrar tudo que a gente aprendeu ao decorrer do ano. Bárbara Carleto Feitosa Mota também atuará em Samba da Bênção e não esconde a ansiedade. É uma emoção estar participando desse espetáculo, porque eu amo dançar e eu acho muito legal todo mundo vir sempre nos espetáculos, estar participando da gente, mostrar o que a gente sabe fazer e é isso. Estão ansiosa? Muito. Os ingressos antecipados para o espetáculo na cadência do Samba estão sendo vendidos no estúdio Monique Cruz pelo valor de R$ 25,00. A expectativa é de casa cheia. No horário do espetáculo, o ingresso vai custar R$ 30,00. O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br barra vídeos. Outras notícias de São Mateus em região logo mais às 7 da noite aqui no Jornal da TVTC. Uma boa tarde para você. Música 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 Legenda Adriana Zanotto